Sabe qual é a tua maior riqueza? Não é o teu dinheiro, não é o teu patrimônio. A tua maior riqueza é o conhecimento que tu possui. A tua maior riqueza é a sabedoria proveniente do conhecimento que tu adquire. A tua mente é a tua maior riqueza. A tua maior riqueza tá dentro de ti. A tua maior riqueza é definitivamente interna e nunca externa. Nenhum objeto material é mais valioso do que a riqueza interna que tu tem. Por isso, o quanto tu é rico. O quanto tu enriquece a cada dia. Será que tu parou de enriquecer há muito tempo? Muitas pessoas, quando saem da faculdade, elas param de aprender. Elas param de estudar. Elas param de se aprimorar. Elas param de evoluir. O quanto tu tem aprendido? O quanto tu tem estudado? O quanto tu tem se aprimorado? O quanto tu tem evoluído? Se tu me acompanha todo dia em cada reflexão, com certeza tu é alguém acima da média, porque as pessoas na média, elas pouco buscam o conhecimento, mas tu tá constantemente faminto pela tua evolução pessoal. Mas será que tu não podia evoluir um pouquinho mais ainda? Será que tu não pode se dedicar um pouco mais? Será que tu não pode melhorar um pouco mais do que tu melhorou ontem? Eu busco a melhoria contínua, consistente e progressiva na minha vida. E tu? Não importa o quanto tu aprende, evolui e se aprimora, porque no fim da vida, pouco tu vai saber sobre alguma coisa. Mas mesmo assim, isso não impede e não devia impedir a tua busca por saber alguma coisa, mesmo que pouca coisa. Eu muito pouco sei, mas alguma coisa eu sei, mesmo que minimamente. E eu sou feliz sabendo o pouco que eu sei, mesmo sabendo que eu pouco sei. Eu enriqueço todo dia. A cada dia eu fico mais rico. A cada dia eu me aprimoro. A cada dia eu melhoro. A cada dia eu consigo evoluir um pouquinho mais. E essa deveria ser a tua meta também. Melhorar a cada dia mais, cada vez mais. Porque tu tem, inevitavelmente, três opções. Piorar, ficar na mesma ou melhorar. Então qual que tu escolhe? A vida é uma escola e nessa escola nós somos ao mesmo tempo mestres e aprendizes. Eu sou teu mestre e sou teu aprendiz. Tu é meu mestre e meu aprendiz. Por isso, como nós nutrimos essa relação mútua de desenvolvimento, a gente deve se esforçar pra gente ser cada vez melhores mestres e aprendizes conjuntamente. Ser um mestre a cada dia mais rico, assim como um aprendiz a cada dia mais rico, faz com que eu consiga melhorar cada vez mais o meu relacionamento com todos os mestres e aprendizes que eu encontro no meio do meu caminho. E o resultado disso tudo é que todos crescem juntos e se desenvolvem cada vez mais, impulsionando a humanidade cada vez mais pra frente. Agora, imagina se todos os mestres e aprendizes, eles se empenhassem todo dia pra eles melhorarem continuamente até o fim da vida. A nossa evolução social seria, sem sombra de dúvidas, muito mais eficaz e satisfatória. Por isso, tu, como um grande mestre e aprendiz, deve se esforçar pra enriquecer todo dia e, além disso, deve se esforçar pra espalhar tua riqueza pelo mundo. A riqueza do teu conhecimento, a riqueza da tua sabedoria, a riqueza da tua mente. Como eu sempre falo, o mundo precisa de ti e precisa do teu conhecimento. A gente tá esperando por ti pra que a gente possa evoluir aprendendo contigo. Então, a cada vez que tu ficar mais rico, não guarda a riqueza pra si próprio. Não guarda a tua riqueza só pra ti. Compartilha ela com as outras pessoas. O mundo agradece. O mundo enriquece. O mundo engrandece. E pra garantir de graça a tua cópia digital do livro As Sete Poderosas Crenças Pra Viver Uma Vida Sem Limites, é só entrar agora, enquanto ainda dá tempo, em engrandece.com.br a livro.